E fala galera, eu sou o Lorde, voltando aqui com mais um vídeo, agora com uma curiosidade Eu tava nas minhas andanças aí pela internet, eu acabei encontrando isso que vocês estão vendo aí E realmente isso é verdade, não é... isso não é... enganação, não é oficial, óbvio É um fangame, isso é uma demo de um jogo, tá sendo feito desde 2009, 2010 Gente, olha esse jogo Caraca, olha isso Que absurdo Isso tá... é... eu analisei, ele tá sendo feito por dois... por duas pessoas Vou pegar o nome da equipe pra vocês É... Zhang Qiang e Alan Sileix É o nome dos dois que estão projetando esse jogo Eles começaram em 2010 a fazer esse jogo A demo... essa demo só tem um inimigo que é o Donovan Que avanço que vocês estão vendo aí Mas ele se repete pra gente ter mais ou menos uma noção Ele já mostra um avanço show em... em... em movimento e tal... O jogo flui perfeito Aqui no vídeo pode não tá tão rápido porque meu PC não é... não é um PC tão escandaloso assim pra rodar essas coisas Mas... ele é... é de uma perfeição esse... esse... esse fangame Que é de... quando eu baixei ele Eu tava... quando eu rodei na internet eu encontrei esse... 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 esse jogo... essa demo Me espantou pelas... pelas imagens que eu vi Eu vi duas imagens no post e eu falei que é isso, não é possível Aí, obviamente, na curiosidade Eu baixei e... Que absurdo, gente Vou te contar... é... é... é uma coisa assim... Faz a gente pensar Será possível que a própria SEGA não tá vendo Como a galera é... gosta... é apaixonado por essa franquia E eles não... não... nem que seja um... um remake em HD como foi feito com o Double Dragon Olha o que essa galera tá fazendo Eles não poderiam... é... talvez contratar eles pra fazer esse... esse remake que vocês estão vendo aí Pra eles seguirem o projeto O... o meu... o meu... o meu medo é que a SEGA acabe querendo embarreirar o projeto Como ela fez com o Sonic... com o Sonic 2 HD Que também foi... que a SEGA embarreirou e eles pararam Se vocês não viram... eu vou botar na descrição também o link do... do... do vídeo que eu fiz da demo desse Sonic 2 Então, o meu... a minha preocupação é que a SEGA tente embarreirar esse projeto Tomara que ela... ela olhe e fale... não, o trabalho dos caras é... 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 é louvável Eles estão... eles estão... venerando uma franquia nossa E tomara que a SEGA veja e deixe a galera seguir com esse projeto Gente... eu vou... eu vou colocar pra vocês aí... na descrição... também a demo pra vocês baixarem Eu vou upar no Mediafire... e vou colocar pra vocês baixarem Pra vocês sentirem... são duas fases rapidinhas... não demora muito Tem... vai... tem algum... tem tipos de... você pode escolher a... o tamanho de tela e tal... Renome... renomear os controles... porque o controle... o controle dele vem... pra quem achar com o teclado... como eu... o controle... o controle é meio complicado... então eu... eu... recoloquei ele... de uma maneira que favorecesse o gameplay... E... ele roda... ele roda bem... ele roda muito bem em qualquer tipo de pc... no meu pc que é... um... PC que... o meu... meu pc é um... laptop... e... eu... minha coisa... o único jogo que ele roda é The Sims 3... então... e fora os emuladores meus né... e ele roda... ele rodou... sem um... lag... sem nada... ele tá rodando perfe... Você ainda não está rodando perfeita no meu computador. Então é um jogo que, se Deus quiser, eu vou torcer para esse jogo sair, para eles continuarem o desenvolvimento do jogo. Tomara que... Porque está desde 2010, estamos em 2013 e até agora ainda não saiu. Eu não sei se eles estão tendo problemas para fazer o jogo, se é porque são só duas pessoas, de repente pode estar meio complicado, precisando de ajuda e tal. Eu vou pesquisar mais sobre como está o desenvolvimento desse jogo, se parou, se não parou. Tomara que não tenha parado, eu estou torcendo para não ter parado. Mas eu vou dar uma pesquisada mais a fundo. E eu estou vendo aqui porque eles lançaram essa demo, que eu estou mostrando a vocês aqui, e depois disso não falaram mais nada. Então é provável que eles ainda estejam fazendo o jogo, porque senão não lançaria uma demo. Para a gente ter uma noção. Mas eles devem estar fazendo um trabalho mais apurado e tal, dando uma melhorada. O jogo está... Interessante que o jogo estava planejado para ser lançado para o PC e PSP. A galera que não conhece o Star of Rage Remake, que também foi outro fangame, ele também saiu para o PC. PC e PSP. Então, eu já achei galera, muito, muito Star of Rage modificado. Se vocês quiserem que eu coloque esse Star of Rage modificado, façam um vídeo desse Star of Rage modificado, que eu achei vários com modificações até engraçadas. Vocês falem aí nos comentários, vamos torcer para o PC e PSP sair, digam o que vocês acharam. E valeu galera, acompanhem mais um vídeo meu. Aquele abraço e fui!